Bom pessoal, vamos aqui para a nossa aula de número 7, explorando os tipos básicos. Essa é uma aula bem curtinha, mas bem, bem, bem curtinha mesmo, principalmente se comparar com as aulas anteriores, porque é só uma passada nos tipos básicos de dados que a gente tem em C. E, algumas coisas que estão aqui, eu vou dar uma pincelada, porque é assunto de outra matéria. Então, se faltou entendimento de alguma coisa aqui, é porque é necessário um complemento de outra disciplina. Então, não preocupa muito com isso no momento não. Mas, eu acho que a forma como eu vou apresentar aqui é possível de ser entendido, pelo menos de uma forma razoável. Então, vamos começar aqui. Primeiro, tipo inteiro. Esse é o tipo de dados que é utilizado para armazenar valores que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Como a gente já viu, o conjunto dos números inteiros é infinito. Porém, o computador não tem espaço infinito. Não tem memória infinita, tem nada que é infinito. Então, é claro que não é possível representar todos os números. A gente tem uma certa limitação. Vou fazer um desenho daqui a pouco, acho que vai ficar mais ou menos claro. Quais que são esses limites. E o seguinte, esse tipo de dado, ele geralmente é armazenado utilizando complemento de dois. Se você não sabe o que é isso aqui, deixa eu marcar. O programa atualizou, agora eu não sei mais onde estão as coisas. Deixa eu achar aqui. Aqui, acho que é aqui. Então, se você não sabe o que é complemento de dois, é porque não é assunto dessa disciplina. Mas eu vou dar uma ideia geral do que está por trás disso aqui. Eu não vou explicar exatamente como os bits são armazenados, mas vai dar para entender mais ou menos o porquê dessa coisa aqui. Vou explicar logo, logo. E o seguinte, os inteiros utilizam 32 bits ou 4 bytes, porque afinal de contas, cada byte tem sempre 8 bits. Então, 4 vezes 82. Porém, esse número pode variar dependendo da arquitetura do computador. Isso aqui é muito importante. É o seguinte, de acordo com a definição formal de inteiro do C, ele sempre representa uma palavra da arquitetura do computador. Então, vamos supor, se o computador é de 32 bits, o inteiro representa 32 bits. Se a arquitetura do computador é de 8 bits, o inteiro representa 8 bits. Se ele é de 16 bits, o inteiro representa 16 bits. Só que acontece que... Eu não vou falar que é para todos não, mas eu não vi. Então, não é que não exista. Pode ser desconhecimento meu. Mas eu nunca vi um inteiro maior do que 32 bits. Parece que eles foram utilizando essa lógica até chegar em 32. Na hora que chegou em 32, ele falou, ó, tá ok. Então, é possível que tenha? É, mas não faz parte do meu dia a dia. Eu não uso, então eu desconheço. Mas provavelmente deve ter. Agora, um inteiro menor que 32 bits eu já utilizei. Então, por exemplo, quem mexe com o mi-controlador, tipo eu que gosto de ficar brincando com eles, se você pega um mi-controlador um pouco mais antigo, o mi-controlador talvez não seja de 32 bits. Se você pega um PIC de 16 bits, ou um Motorola, um HC12, por exemplo, são mi-controladores que eu já trabalhei com eles, e eles não são de 32 bits. Então, o inteiro lá, ele é de 16 bits. Agora é o seguinte, como que eu faço para saber qual que é o tamanho de um inteiro? Eu vou utilizar essa função aqui, ó, sizeof. Então, nesse exemplo aqui, ó, o tamanho em bytes de um int é igual a tanto, tá? E aí eu utilizo o sizeof e coloco aqui dentro o que eu quero saber de tamanho. Vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, o tamanho em bytes é sizeof de int. Então, se eu rodar isso aqui, tá aqui, ó, 4 bytes. Mas ele não serve só para tipo inteiro, não. Serve para qualquer tipo. No caso do slide aqui, ele está falando do tipo inteiro. Mas vamos supor que eu queira saber qual que é o tamanho de um char, por exemplo. Tá aqui, ó, 1 byte. Ah, eu quero saber o tamanho de um short. Tá aqui, ó, 2 bytes. Tranquilo? Então, o sizeof, ele te dá o tamanho de um tipo. Mas ele também pode te dar o tamanho de uma variável de um determinado tipo. Então, vamos supor que eu tenha uma variável lá aqui, ó. Eu posso fazer sizeof de A. E ele me fala que o tamanho é 4. Tá? Então, o sizeof é uma função que retorna para você o tamanho daquela coisa que você perguntou. Qual é o tamanho? Então, se você perguntou o tamanho de uma variável, ele fala o tamanho daquela variável. Obviamente que está ligado ao tipo da variável, né? Então, é como se internamente ele estivesse falando é o tamanho do tipo, não o tamanho da variável. Mas eu posso perguntar pelo nome da variável, tá bom? Então, esse sizeof aqui serve para eu poder descobrir esse tamanho. E o seguinte, fala que um inteiro de 32 bits pode armazenar valores entre esse 2 bilhões e alguma coisa. Se eu colocar os pontos aqui, deixa eu diminuir esse negócio aqui para poder ficar mais fácil de a gente ver esses números, tá? Então, aqui, ó. 2 bilhões e 147 milhões e 483 mil 648. Então, ele vai de menos isso até 2 bilhões e 147 milhões e 483 mil 647. E como que eu faço para poder saber esse intervalo aqui? Como eu disse no slide anterior, eu não vou dar uma aula de tipos, de tamanho, propriamente dito, envolvendo a disciplina de sistemas digitais. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, que é para você entender por que com 32 bits eu tenho essa faixa. Então, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, a base 10... Deixa eu pegar um programa aqui. Abre o notepad aqui. Minhas anotações aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar a base 10, com um dígito da base 10... Um dígito, tá? Porque base 10 é o que a gente está acostumado, nossa base decimal. Eu tenho 10 possibilidades de valores. Então, eu tenho 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9... Então, 10 possibilidades. Se eu pegar a base 2, que é o binário, eu tenho duas possibilidades. 0 e 1. Isso com um único dígito. Agora, vamos imaginar que eu tenho dois dígitos. Com dois dígitos, eu posso ter até 100 possibilidades. Por quê? Na base 10. Porque eu tenho o 0, 0, o 0, 1, o 0, 2, o 0, 3, o 0, 4, o 0, 5, o 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1, 0. E por aí vai até chegar o 99. Então, eu tenho 100 possibilidades. Se eu falar do binário, com dois dígitos, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ah, e com três dígitos? Com três dígitos, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E a gente vai entender o porquê disso aqui. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Estou só listando as possibilidades. 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Deixa eu ver se eu coloquei as oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, coloquei todas as opções. Então, o que acontece? A minha base vai determinar quantos símbolos diferentes eu tenho. Então, se eu tenho base 10, eu tenho 10 símbolos diferentes. Se eu tenho base 16, eu tenho 16 símbolos diferentes. Se eu tenho base 8, 8 símbolos diferentes. E base 2, 2 símbolos diferentes. Então, o que acontece? Se eu escrevo um número na base 10, que é o que eu estou acostumado, com três dígitos, é como se eu tivesse mil opções. E de onde que vem isso? Vem do fato da minha base C10 elevado a 3, que são os meus três dígitos. Então, isso daqui é as maneiras que eu tenho de organizar os meus dígitos. E aí, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com base 2, o que vai mudar? Com três dígitos, eu vou ter 2 elevado a 3, que vai me dar 8 opções. Ah, e se eu estiver trabalhando com base 8, por exemplo? Então, se eu tiver 8 elevado a 3, nem sei quanto dá isso aqui. Vamos abrir a calculadora. Porque 8 a 2 é 64, mas aí depois já dificultou. 8 elevado a 3, 512. Então, eu tenho 512 opções, valores distintos. Então, vamos imaginar agora que esses valores distintos são casinhas. Então, se eu tenho três dígitos, é como se eu tivesse três casinhas, três espaços para eu poder colocar os números. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma base qualquer. Então, aqui eu tenho espaço para um número. Aqui eu tenho espaço para outro número. Aqui eu tenho espaço para outro número. Tá bom? Então, vamos lá. A base 10, eu tenho mil opções. A base 8, eu tenho oito opções. Base 2, desculpa. Oito opções. E base 8, eu tenho 512 opções. Então, é como se cada dígito fosse um espacinho. E aí, de onde que vem esses números aqui? Esses números vêm do fato que, se eu estiver trabalhando com 32 bits, na base 2, porque ali a gente está falando de base 2, base binária, vamos abrir a calculadora para a gente entender. Então, eu vou ter 2 elevado a 32, que são 32 espacinhos. 32 bits, 32 espacinhos. Então, eu tenho esse número gigantesco aqui. 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 296. Esse é meu número. Vou até anotar ele aqui. Então, aqui, 32 bits. Possibilidades. Vou colocar o separador aqui para ficar mais fácil. Possibilidades. E aí, o seguinte, se eu estiver trabalhando com números sem sinal, ou seja, só números nulo, o zero, com os positivos, então, qual que é a minha faixa? Como eu tenho todas essas possibilidades, eu vou de zero até 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 295. Esse é o maior número que eu consigo armazenar, porque um espaço já foi usado para o zero, e aí os outros estão aqui na ordem. Tranquilo? Agora, e se eu estiver trabalhando com números com sinal? Então, se eu estiver trabalhando com números com sinal, e eu tenho os mesmos 32 bits, não tem milagre da multiplicação dos bits aqui, não. Como não tem milagre da multiplicação dos bits, eu continuo com 32 bits, podendo armazenar essa quantidade de valores distintos. E aí, se eu quero usar para positivos e negativos, então, vamos imaginar que eu tenho esse valor e eu vou dividir por dois. Metade vai ficar para os positivos e metade vai ficar para os negativos. Então, pronto, dividi. Então, agora eu tenho como se fosse de menos esse número até esse número. Vou colocar o mais aqui só para enfatizar. Como se fosse, tá? O porém está faltando espaço aqui para o zero, porque eu coloquei os negativos, coloquei os positivos, mas não tem o zero aqui. Então, quando eu vou colocar o zero, eu tenho que gastar espaço de alguém, ou da faixa do negativo, ou da faixa do positivo. Então, no caso aqui, o padrão é que a gente tire do positivo. Então, um número de 32 bits sem sinal, ele vai de zero até 4 bilhões e alguma coisa. Agora, um número de 32 bits sem sinal vai de menos 2 bilhões e alguma coisa até 2 bilhões e alguma coisa. É isso daqui que você precisa entender. Ah, e se eu tiver um número de 16 bits, então? Então, vamos colocar aqui, 16 bits. 2 elevado a 16, 2 elevado a 16, 65.556. Então, está aqui, vou colocar o separador. Então, qual que é a minha faixa sem sinal? De zero a 65.535. Ah, e sem sinal? Ó, e com sinal. Então, eu pego esse número e divido por 2, porque metade fica para os negativos, metade fica para os positivos. Então, vai de menos 32.768 a 32.767, porque eu tenho que tirar 1 por conta do zero. Então, isso aqui é que é o complemento de 2. Para que serve? Por que é definido dessa forma? Tudo isso é outra disciplina. Mas eu achei que era importante entender o porquê que só cabem esses números. Por que que ele está falando que o inteiro de 32 bits aqui, ele só cabe isso? Só cabe isso por causa dessa explicação que eu acabei de fazer para vocês aqui. Isso vale para qualquer quantidade de bits e para qualquer base. Só que nós estamos acostumados a trabalhar com base dessa, então a gente já faz isso intuitivamente. Se a gente tivesse nascido, sei lá, num lugar que o natural não fosse base dessa, então seria fácil para a gente fazer conta sem ser na base 10. Porém, nós utilizamos base 10. Então, é intuitivo para a gente fazer conta dessa forma. Mas para o computador, base 2. Tá bom? Então, é importante entender. Lembrando que isso aqui é assunto de sistemas digitais. Eu não estou explicando complemento de 2. Eu só estou explicando a faixa. Por que é que eu consigo chegar de um número até outro número, tá? As faixas de valores. E aí, o seguinte. Se eu tenho aqui 16 bits, 32 bits e por aí vai, será que não tem uma fórmula que me permite descobrir essa faixa? Não. Tem. Porque é o seguinte. Se eu fiz aqui 2 elevado a 16 e cheguei a 65.566 e dividi por 2, então, na verdade, é como se eu tivesse feito 2 elevado a 15. Então, a fórmula geral para qualquer quantidade de bits, n bits, é assim. Sem sinal. Vai de 0 a 2 elevado a n menos 1. Esse menos 1 aqui, ó, é por conta do 0, que eu já expliquei. Ah, e se for com sinal? Então, ele vai de menos 2 elevado a n menos 1, tá? Até 2 elevado a n menos 1, menos 1. Que é isso aqui que eu fiz e mostrei para vocês. Então, aqui 2 a n menos 1. Aqui 2 a n menos 1. E aqui 2 a n menos 1, menos 1, por conta do 0. Então, acho que agora ficou fácil de entender por que eu não consigo representar qualquer valor inteiro. Porque o computador tem limite de espaço de armazenamento. Então, vamos lá. E aí, ele começa aqui a falar que se a gente tentar armazenar um valor maior que isso aqui, a gente já sabe por quê, né? Porque é de 32 bits. Se fosse 16 bits, aí o valor não seria esse. Acontece um overflow. Overflow é ele passar da capacidade. Ele estoura para cima. Então, é quando eu tento escrever mais do que a capacidade. E caso eu tente colocar algo que é menos do que esse valor aqui, vai acontecer um underflow, que é eu tentar escrever algo que é menor que a minha capacidade aqui, tá? Então, é como se eu imaginasse o número como circular, aí vou colocar aqui um marco, vamos dizer assim, é como se eu estivesse indo para um lado e eu ultrapassasse os limites dele, tá bom? Essa que é mais ou menos a ideia. Então, o overflow é no sentido crescente, quando eu ultrapasso os limites no sentido crescente, e o underflow, quando eu ultrapasso os limites no sentido decrescente. Tranquilo? Então, vamos lá. Os inteiros, eles podem fazer as seguintes operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão inteira. Eu já falei em outros vídeos que inteiro dividido por inteiro dá inteiro, real por inteiro, real, inteiro por real, real, e real por real, real, tá? Então, divisão inteira, o que quer dizer divisão inteira? Quer dizer que o numerador e o denominador, eles são inteiros, tá? Isso que é divisão inteira. E o porcento aqui é o resto da divisão inteira, equivalente ao mod, tá bom? Que a gente já tinha visto antes. E os modificadores opcionais? Aonde que isso aqui vai entrar? Para a gente poder entender com base nessa explicação aqui, que eu fiz esse adendo. Seguinte, quando eu falo que é sign-ed, eu uso aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Mas se eu não escrever nada, ele já é sign-ed, tá bom? Então, isso aqui é opcional. Agora, quando eu falo que é unsign-ed, então, unsign-ed significa que eu quero só a faixa sem sinal. Então, eu vou utilizar isso aqui, ó. 2 elevado a n menos 1, tá bom? Então, tá aqui, ó. De 0 até 2 elevado a n menos 1. E o short? O short, ele é, em tese, metade do tamanho da palavra, tá bom? Porém, eu nunca vi, igual eu falei do inteiro, não sei se tem, tá? Eu só desconheço. Eu nunca vi um short que é diferente de 16 bits, tá? É... E eu realmente não estou lembrado no mi-controlador, nos que eu já usei, qual que era o tamanho do short. Eu simplesmente não lembro, tá? Mas a ideia aqui, ó, é que ele seja de 2 bytes. Então, ele vai de 0 até 65.565, ou de menos 32.768 a 32.767. Acho que é isso aqui. Isso, exatamente. Bom? E o long? Quando eu escrevo long, é basicamente dizer que eu tenho um inteiro longo, só que ele não modifica em absolutamente nada aqui. Então, o meu inteiro e o meu long continua tendo o mesmo tamanho, 4 bytes. Então, é aquela faixa lá de menos 2 bilhões e alguma coisa, até 2 bilhões e outra coisa, tá bom? E o tipo de ponto flutuante? Baseado na explicação que eu fiz de binário e dos espacinhos, eu também vou dar uma geral aqui, tá? Só uma pincelada do tipo de ponto flutuante. O tipo de ponto flutuante, ele é para você representar os reais. Só que assim, como o conjunto dos inteiros é infinito, o conjunto dos reais também é infinito. E não tem espaço para armazenar todos. Então, o que acontece? O tipo de ponto flutuante também tem tamanho. Geralmente, 32 ou 64 bits. E como que esses números, eles são armazenados? Então, vamos supor que eu tenho 32 bits, tá? Mas o número de bits não importa. Só para vocês entenderem a ideia. É como se eu separasse o número em três partes. Eu tenho uma casinha para dizer o sinal, para dizer se ele é positivo ou negativo. Eu tenho uma parte aqui, que é utilizada para eu representar a mantiça do número, tá? E eu tenho um pedaço aqui para eu poder representar o expoente do número. E aí, o que acontece? O que varia é o tamanho da mantiça e o tamanho do expoente. Consequentemente, números de 64 bits, eles possuem uma mantiça maior e um expoente maior. Permitindo que você escreva mais números, uma faixa maior e com maior precisão, tá? Então, a diferença basicamente de float e de double que a gente já tinha visto, float e double, A diferença basicamente é o tamanho da mantiça e o tamanho do expoente. Como a base é 2, então, eles são armazenados dessa forma aqui, ó. Menos 1 elevado ao sinal, que é só esse cara aqui, eu só preciso saber se é positivo ou negativo, vezes a mantiça, que é essa parte aqui, vezes 2, porque a base é sempre 2, elevado ao expoente, que é essa parte, tá? E quem é que determina como que esse número é armazenado, tá? A norma. A norma é essa daqui, ó. I3S754. Não precisa saber de cor de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Basta você saber que é essa norma aqui que define. Ah, eu tô em dúvida, eu tô em dócil, eu tô doido pra poder saber. Então, lá, entra lá e procura aqui, ó. Sei lá. I3S754. Nossa, eu tô muito, é, muito doido pra poder saber isso. Então, entra ali no Wikipedia e lê, tá? Mas não precisa de ficar guardando essas coisas na cabeça, não. Mas, basicamente, é aquela explicação que eu acabei de passar pra vocês. E aqui ele vai falando, né? O tamanho, a base, qual que é a parte da mantiça, quantos bits que eu tenho pra parte do expoente, a faixa de valor, tá? Então, é isso aqui. Aquela parte que eu acabei de mostrar aqui, ó, é a parte do sinal, é engraçado que aqui tá escrito o expoente e a fração. Eu podia jurar que era o contrário, mas eu posso estar enganado. Não tem problema, não. O importante é você saber que o número é dividido em três partes, tá? Até porque não é um assunto nosso aqui discutir a representação de números de ponto flutuante com o padrão do I3S754, tá? Então, eu posso ter confundido aqui, mas não se esquentar a cabeça com isso, não. E aí é o seguinte, o float, quatro bytes, o double, oito bytes, e o long double, eu tenho representações dele de doze ou de dezesseis bytes. Então, se eu chegar aqui, ó, no Visual Studio, e colocar aqui, ó, size of float, vocês vão ver quatro. Se eu colocar double, vocês vão ver oito. E se eu colocar long double, oito. E se eu colocar long, long double, nem sei se tem, mas talvez tem, não tem, tá? Beleza. Então, no caso do Visual Studio, long double é a mesma coisa do double, né? Porque a gente viu aqui que ele é oito, não é isso? Eu já até esqueci o número. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Adição, subtração, multiplicação. A divisão, ela é real, porque se ou o numerador ou o denominador for real, o resultado é real. E não faz sentido pegar resto de divisão com o ponto flutuante. Só faz sentido pegar resto de divisão inteira. Então, não tem operação de morte, tá bom? E aqui? E se eu quiser trabalhar com números? Essa aqui que é um... É mais uma listagem, assim, né? Porque a gente não fica o... Pelo menos não é o foco aqui do curso. Se você for fazer alguma coisa aqui, utiliza, ótimo. Se não for fazer, beleza. Não tem necessidade de gravar isso aqui. Você só precisa saber que o MEF é a biblioteca que contém muitas funções matemáticas. É isso. Então, exemplos de funções matemáticas. Ah, para calcular o seno, para calcular o cosseno, para calcular a tangente. Ah, esses são todos? Claro que não. Então, se eu chegar aqui e escrever math.h E vamos pegar o cppreference aqui, por exemplo. Aqui, ó. Tem aqui uma lista das funções que estão contidas no MEF. Cadê? Esse aqui é o do MEF? Não, deixa eu abrir aqui um que seja bonitão. Esse aqui, acho bem legal, bem organizado. Então, eu abro aqui o MEF, aí eu tenho aqui o conjunto das funções que estão disponíveis no MEF.h. Então, tem várias funções. Não precisa decorar isso aqui, basta você saber onde estão as funções. Funções para calcular logaritmo, para calcular potência. Então, se eu tenho com base 2, eu uso esse... essa função aqui. Agora, isso aqui eu estou achando bem estranho, tá? Não fui eu que fiz esse slide aqui, não? Ah, não. Isso aqui é só a explicação, não é... É porque eu achei que era duas funções, eu não tinha anotado aqui que era uma bolinha só. Então, tá bom. Isso aqui é uma base elevada a outro número, então é a potência. Então, se eu quiser 2 elevado a 10, eu faço pole de 2 a 10. E não necessariamente precisa ser só números inteiros, tá? Inclusive, a assinatura da função é de double, se não me engano. Quer ver? Deixa eu achar o pole aqui. Isso aqui, ó. Então, a minha base e meu expoente. Então, eu posso fazer 2.5 elevado a 9.2. Tá bom? Então, ele consegue calcular isso aqui pra gente. Aqui, pra calcular a raiz quadrada de um número. Tipo, carácter. O tipo, carácter, ele nada mais é do que o mapeamento de um número em um símbolo. Ah, é pra isso que que tem essa tabela aqui, que é a tabela ASCII, tá? Não é ASCII2, é ASCII. Escreve assim, ó. Tá bom? É o nome da tabela ASCII. E ela basicamente vai falar com você, olha, esse carácter aqui, ele corresponde a esse número. E por que que a gente tem um número associado? Porque, na verdade, o que a gente tem guardado ali na memória é um número. E aí, como que esse número é interpretado? Se o tipo for carácter, ele vai ser interpretado como se fosse um carácter. Então, vamos supor que eu escreva o carácter A maiúsculo. Ele corresponde ao número 65 em decimal, que é base 10. Ou corresponde ao 4.1 na base hexadecimal, que é base 16. Ou ele corresponde a 1.01 na base octal. E se eu estiver trabalhando com HTML, por exemplo, é esse aqui, olha. É comercial tralha 65. Bom, para eu poder colocar esse negócio. Então, a tabela eu também não tenho que decorar. Na verdade, a gente tem que decorar nada. É importante a gente entender que a tabela nada mais é do que o mapeamento de um símbolo em um número. No caso do C, isso faz com que eu possa inclusive realizar operações aritméticas com carácter, que é algo que não faz sentido, mas que é possível. Então, eu posso chegar em C e fazer A mais 3, por exemplo. Então, o que isso aqui corresponde? Eu vou no A minúsculo. Então, aqui, 97 mais 3 corresponde a 100. Então, o resultado disso aqui, se for interpretado como um número, é 100. Se for interpretado como um carácter, então ele vai virar D. A D depende simplesmente onde você está guardando isso aqui. Se você está guardando no int, então ele corresponde a 100. Se você está guardando num char, então ele corresponde a D. Porque em C é simplesmente o mapeamento de um símbolo. Os símbolos são esses aqui. que está em vermelhinho. O mapeamento no símbolo em um número. E aí, ele está falando aqui que cada variável possui um byte. Eu já tinha mostrado isso para vocês. Se eu colocar aqui char. Aqui, um byte. Tá bom? O que significa que com um byte baseado no que a gente já estudou aqui no iniciozinho dessa aula, um byte eu tenho 256 símbolos diferentes. Porque vai um byte, oito bits, dois elevado a oito, 256. Então, eu tenho de zero a 255. Então, eu tenho 256 símbolos diferentes. Essa tabela aqui tem só metade. Porque é a primeira versão da AscTable. Vamos procurar ela completinha aqui na internet. Que é a versão estendida dela. Vamos achar aqui. Aqui, ó. A parte estendida. Então, eu tenho os meus símbolos de zero a 127. e eu tenho aqui de 128 a 255. São os outros símbolos que estão definidos aqui na tabela Asc. Ah, e se eu utilizar outra codificação que não seja essa aqui de Asc? Aí você vai ter outros símbolos. Porque uma codificação nada mais é do que o mapeamento de um símbolo no número. É isso que é o meu char set, o meu conjunto de caracteres. É o mapeamento de um número em um símbolo. Aqui eu estou mostrando o padrão do Asc. Se eu estiver utilizando outro conjunto de caracteres, obviamente que os números representam outros símbolos. Tá bom? E o seguinte. Então, aqui eu tenho um conjunto de funções para trabalhar com o carácter. Então, algumas funções que eu tenho aqui. ToUpper, por exemplo. Essa função serve para colocar o carácter em maiúsculo. Então, vamos supor, eu passo um A minúsculo e ele fica maiúsculo. E o ToLower faz o oposto. Então, ele pega um carácter maiúsculo. Então, sei lá, o B maiúsculo vira B minúsculo. Para a gente entender como é que ele funciona aqui, ó. Vamos achar ele aqui. Ctype. É Ctype mesmo? Isso. Ctype. Vamos pegar aqui, ó. ToUpper, por exemplo. Então, ele espera. Observe que é um inteiro. Tá vendo aqui, ó. Ah, não é um char. É um inteiro. Por quê? Porque, na verdade, ele trabalha com número. Então, eu passo um carácter ou um número aqui para ele pouca diferença faz, tá? E ele retorna para você um número. E aí, vem a explicação de com quais trabalhos, com quais caracteres ele trabalha, tá? E qual que é a tradução que ele faz de um símbolo para o outro. E aí, eu tenho aqui também o ToLower, só para a gente ver. Opa, acho que eu cliquei no mesmo, né? E o ToLower, tá vendo? Mesma ideia. Então, o importante é a gente saber usar aqui. Então, ele não vai modificar o seu carácter. Ele vai retornar um carácter modificado. O seu continua exatamente igual. Então, se eu chegar aqui, ó, e colocar assim, ó. Char. Deixa eu tirar isso aqui. Se eu colocar aqui, ó. Char. A maiúsculo, por exemplo. e fizer ToUpper. Eu tenho que incluir a função lá em cima, tá? Não incluí ainda não. A. Então, o que vai acontecer? O meu A não vai ser modificado. Porque ele vai retornar o novo aqui, ó. Então, se eu chegar e imprimir aqui, ó. O valor de da variável. Isso aqui é um erro muito comum. Variável 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 A. Então, olha só. Tá. ToLower, né? Deixa eu colocar a minúscula aqui, então. Então, aqui, ó. Tá? Ele continua minúsculo. Então, o valor da variável A continua sendo o A. Agora, se eu colocar isso aqui, aqui, aí eu já tenho ele maiúsculo, tá? porque é o retorno da função. Aí eu tenho aqui para poder verificar se ele é alfanumérico, né? Se ele é um número, se ele é alfanumérico, se ele é um dígito, tá? Então, eu tenho várias funções no C-Type que não precisa decorar todas. É importante só você entender que o Math é responsável pelas funções matemáticas, o C-Type responsável pelas funções de manipulação de carácter, o S-T-I-O responsável pelas funções de entrada e saída, o S-T-D-Lib pelas funções de manipulação da memória, o String.h responsável pelas funções de manipulação de String. Então, você não tem que decorar as funções. Basta você saber onde estão as bibliotecas e depois consultar lá na hora que você precisar, tá bom? Então, aqui tem exemplos aqui de funções que trabalham com carácter. Tranquilo? Então, é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula bem curtinha, bem simples, mas que vocês consigam entender o que é que está por trás dos tipos em C. Eu acho que a informação mais valiosa aqui era efetivamente saber o tamanho das variáveis e por que que só cabe isso, tá? Para não ter confusão, isso daqui é o que eu faço, tá? Então, fica essa parte aqui do final do vídeo como dica ou coisas que vocês vão ver no código do Leandro. Eu gosto de usar o stdint. O que o stdint tem? Vamos abrir esse arquivo aqui. O stdint ele tem os tipos já com o tamanho. Então, eu não preciso ficar decorando nada. Ah, esse int tem que tamanho? Esse long tem que tamanho? Não quer saber de nada disso. Então, basicamente é int seguido do tamanho seguido de underline t. E quando eu quero sem sinal, ele é precedido de u. Ah, então eu quero uma variável inteira de 32 bits. Então, eu chego aqui e escrevo int int 32 underline t minha variável inteira de 32 bits. Ok, eu não tenho que adivinhar nada. Então, os meus códigos é... eu gosto de usar variáveis inteiras especificando o tamanho. Porque aí eu tenho certeza que eu não vou errar na faixa. Porque eu já sei qual tipo de número que eu vou entrar, qual é a variável que eu estou declarando e o tamanho dela. Ah, então eu gosto nos meus códigos de fazer assim. Ah, então eu preciso de uma variável inteira sem sinal de 32 bits. Então, eu vou lá e declaro o int 32 underline t sei lá, entendeu? É assim que eu faço. Ah, eu preciso de uma de 16. Então, o int 16 underline t. Tá? É assim que eu... que costuma aparecer nos meus códigos. Como a gente não tinha visto isso antes então eu estava usando o int à torto e direita. Mas a verdade é que daqui pra frente cada vez mais pode ser que uma hora ou outra eu acabe escrevendo int ou long e tudo mas a ideia é que os meus códigos com com tipos inteiros que eu utilize o tamanho igual vocês estão vendo aqui. Tá bom? É obrigatório? Não. Eu acho legal? Eu acho. A pessoa não quer usar. vai me incomodar de jeito nenhum. Mas é porque como a parte de sistemas digitais eu gosto demais como eu gosto de ter controle sobre o tamanho da variável eu quero saber exatamente o que está acontecendo e tudo então eu escrevo dessa forma. Mas é isso daí. esse é o final aqui da nossa aula de explorando os tipos numéricos e não tem exercício pra essa aula. e não tem de novo de novo